Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Rise of the Tomb Raider vai estar na Talk Game Show dia 15 de setembro. E pra comemorar isso, a Square Enix lançou um trailer. Se liga aí! Não esqueça de olhar as outras notícias do canal e curtir as redes sociais que estão na descrição do vídeo pra ficar sempre por dentro das novidades. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL